Meus ponteios não buscam mais a complexidade acadêmica ou erudita. Nem tampouco minha poesia almeja a supremacia da retórica e menos ainda o elogio dos doutores, das letras. Busco simplesmente a essência da vida, um linguajar singelo do meu povo, em sua harmonia de melodias quase tão exatas. Porque o simples, gente, o simples é o extraordinário disfarçado. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou como um sábio, quando canta só tristeza, Desde o lugar onde ele está. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho no beira-chão. Todo cheio de buracos, onde a lua faz crarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada, principia um barulhão. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Lá no mato tudo é triste, Dei do jeito de falar. Pois o jaca, quando canta, traz vontade de chorar. E o choro que vai caindo, de vaca vai se sumindo, Como as águas vão pro mar. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Quem é o corpo? Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Eu não tenho que ter.